O que é o que é que começa com curiosidade e termina com câncer? É com essa charada que a Santa Casa de Misericórdia de Lavras, com o apoio da Abraço, chamou a atenção para um problema de saúde pública que afeta diretamente mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo, o tabagismo. Os números são ainda maiores para os prejudicados indiretamente pelo cigarro. Mais de 2 bilhões e meio de pessoas convivem com fumantes, o que também causa problemas de saúde. A conscientização do benefício do cigarro, que o cigarro mata mais que acidente de trânsito, acidente de trabalho, traz muitos benefícios para a saúde. Então a gente tenta conscientizar a pessoa para parar de fumar e inclusive Abraço tem programas para ajudar a combater. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável no planeta. Dados revelam que o vício e o convívio com fumantes matam mais do que a soma das mortes por AIDS, tuberculose, suicídio e acidentes de trânsito. São mais de 4 milhões de mortes por ano. Só no Brasil, esse número é de 200 mil. O cigarro, ele traz alguns problemas para a saúde que são muito importantes. O mais conhecido é o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma lesão pulmonar que acontece em sua grande maioria nos tabagistas, que causa alterações importantes no padrão respiratório, dificuldade para respirar, falta de ar, perda da capacidade de exercício e uma queda muito grande na qualidade de vida. Outro fator importante são as doenças cardiovasculares, principalmente as doenças coronarianas. Então, o índice de infarto nos pacientes cardiopatas, eles estão muito associados ao tabagismo. E outra doença também que a gente vê com muita incidência nos tabagistas são os cânceres, os tumores. Primeiro, a gente tem os tumores de pulmão, os tumores gástricos a gente encontra com muita importância também. Quem conseguiu deixar de fumar, sentiu diferença na qualidade de vida. Meio uns 10 anos, mais ou menos. E conseguiu parar, largou o cigarro há quanto tempo? Eu larguei faz uns 10 anos também. Melhorou sua saúde? O senhor sentiu diferença? Com certeza, melhorou muito. Aquele cansaço, aquela tosse que a gente tinha, acabou tudo. Não existe mais. Então, vale a pena as pessoas se esforçarem para poder parar de fumar? Sem dúvida. É muito importante. Vale a pena. A campanha contra o fumo foi voltada tanto para funcionários do hospital quanto para a comunidade. De acordo com esta assistente social, integrante do Grupo de Humanização da Saúde da Santa Casa, a conscientização é o que faz a diferença no combate ao fumo. É importante conscientizar porque o tabaco mata. E a gente sabe que existe tratamento. Hoje, a saúde está muito avançada nesse sentido. Nós temos vários grupos de tratamento do SUS, em outras entidades também, como a Abraço, que está nos apoiando aqui, o Centro Viva Vida, que é do SUS, da saúde pública do município. Então, essa é a relevância. Durante a campanha, os fumantes puderam trocar cigarros por bombons. Luiz Carlos é fumante há 28 anos. E gostou tanto da ideia, que deixou para trás todo o maço. O cigarro é um mal terrível, né? E sozinho a gente não consegue. Tem que ter uma ajuda. Eu larguei da bebida, né? E a bebida foi mais fácil de largar do que o cigarro. O cigarro prejudica tanto fazer como a minha família, porque eu fumo dentro de casa, dentro do carro, né? O que acontece? As pessoas que não fumam com o cigarro na boca, mas diretamente a fumando, por causa da fumaça, né? Eu tenho muita fé que eu vou conseguir para fumar. E a partir de agora você vai tentar? Não, a partir de agora não vou colocar cigarro na boca mais. Agora só bombou.